Música Termina nesta terça-feira o prazo para que instituições de ensino superior interessadas em oferecer vagas pelo fundo de financiamento estudantil façam adesão ao sistema. O prazo inicial e até a última sexta-feira mais foi prorrogado. De acordo com o Ministério da Educação, vão ter prioridade cursos considerados de maior qualidade com base no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. As propostas vão ser analisadas pelo Ministério da Educação, que vai selecionar as 61.500 novas vagas de financiamento que vão ser abertas para contratação neste semestre. De Brasília, João Pedro Neto. Legenda Adriana Zanotto